A partir de agora, repertório novo, e nós faz mais ou menos assim ó, vai! Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como o filho de papaizinho. Adriano Batidão, o rei da noite, puxa meu papel! Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho, a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho de doutor. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho, a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho de doutor. Aonde eu chego é só a sério, noite e dia No meio da putaria o pé, voz e estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou vaqueira fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, alô expresso ronda Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Sou amusica.com, palco MP3 Só entrar e baixar, hein? Abra a mala e solta o som, menino! Demais! Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Paguei o CDS A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sério, noite e dia Ader, gravações e CDs Toda arrumada com a chope do meu lado Sou baqueira formada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Adriano Batidão, o Rei da Noite Sucesso! Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga Tudo que planta vai colher Eu não tô te jogando pra gato falando é a verdade a você Mas quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensando que fez, a minha cara racha Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga Tudo que planta vai colher Tudo que planta vai colher Eu não tô te jogando pra gato falando é a verdade a você Mas quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensando que fez, a minha cara racha Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Sucesso! Me acha! Adriano Batidão, o rei da noite Carreta, treme, treme, carreta no bolinho Você morava no meu coração, o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Marvada! Vá morar no peito da decepção E aí! Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Acesse youtube.com Adriano Batidão, o rei da noite Alô, Zordinho Expresso Ronda Tamo junto, meu parceiro Bota pra tremer essa tora aí, menino Você morava no meu coração, o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Ou pra morar no peito da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Música Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Vaguinho CDs, ADR CDs Puxo menino, Adriano Batidão O Rei da Noite, Repertório Demais Ela só toma o dipa, anda de cavalo bom Chapéu, bota em fivelão, o paredão de som Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira A galera que tolha a patricinha vaqueira Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira A galera que tolha a patricinha vaqueira Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela só toma o de pá, anda de cavalo com o chapéu Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira A galera que tolha a patricinha vaqueira Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira A galera que tolha a patricinha vaqueira Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É conta no galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Olha nóis aí, menino! O nome dele é Adriano Partidão, o rei da noite É ao vivo, hein? Chega não faz sucesso Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Segura que é o vivo, hein? Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Pra ela não tem momento Não tem dia, não tem hora Tentei quase de tudo Mas ela não me dá bola Eita, mulher difícil Complicada, assim não dá Ele, ela não quer E não deixa ninguém ficar Oh! Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Oh, barbada Adriano Batidão O rei da noite O melhor arraia do Brasil O nome dele é Gatinho dos teclados E pra ela não tem momento Não tem dia, não tem hora Tentei quase de tudo Mas ela não me dá bola Eita, mulher difícil É complicado, assim não dá Querer, ela não quer E não deixa ninguém ficar Sucesso Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Eu vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no copo Fui, adoro E você é minha delícia Por você eu vejo e choro Ei, grata Alô, galera de Rondônia Isso é Adriano Batidão Show! Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou meu direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Vou deixar namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou em jogo fora do pincel Pra tocar no paredão Carreta no modinho Carreta, treme, treme Adriano Batidão O rei da noite Alvinha é mais gostoso Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou meu direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ô dona Maria Dona Maria Deixou namorar a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora do pincel Galera de Osasco Galera de Mauá Galera de São Bernardo Juntinho com nós Chegando pra sucesso Vai! Adriano Batidão O rei da noite É ao vivo, hein? Demais! Ao vivo é mais gostoso, hein? Quem conhece essa aqui? Quem conhece essa aqui, ó?